Ah, mas é que é um dia, li o carinho. Aí, tá, deixa eu... Talvez assim você ache que fica melhor. Vem que agora fica muito baixo. Deixa como dava. 10. Ah, agora... Oh, pera aí. Tem uns espaços pra caveira da Mokou. Ah, ok. Será que Mokou vai ser o boss desse... O que é o boss desse lugar? Acho que era o boss desse lugar. Acho que eu vi o... Quando eu tava assistindo o Viral Jogando esse jogo. Acho que eu vi ele fazer. Foi, foi, eu vi. Eu lembro disso. Ele tava jogando esse jogo, ele tava... Contra... Essa... A boss desse lugar e eu não li direito... O nome da fase. Oh. Espera, o que? Ali Ali, um pedaço de... É? É o que? Ah, ok. Oh shit! Curta, cara. Oi, o Pico, quando você está dormindo? Eu vou rápido. Ah, é só um dia, um dia burro em meu corpo. Ah, se você achou que era um Kitori, era você. Wait. Mas, essa é a tradução de... Um bairro que eu me entusava. Oh, please stop joking like that. I'll do it sooner. As always, make sure you have a place where you can take a break. Oh, Anderson. I also have to take a break earlier. Wow. I thought you didn't. Discussing. Oh. A hot place, I'm going to give up. Don't you give up this search here? What? Me. I can't meet with this. Oh. Ela está de... Ai, não, estamos numa praia. Beleza. Ah, olha isso. Ela tem animação de idol. Eu não cheguei a ver isso nos outros lugares. Ah. And if I have too long, I take a lot of damage. I take everything across the scaffolding. Eu não sei se eu falo o scaffolding todo mundo. Oi. Oh, tá, dude 7% do duro Não vai! Oh meu Deus! Eu droguei o caralho! Eu lanchei o brasil, mas é muito melhor! Vamos lá! Oh. It's hot. I'm sick of my head. Oh, percorre. I'm sick of my head. Okay. Ah, tem um vulcânio em frente, veja um marco em suas costas, isso é um ponto perigoso. Eu não acho que ele está com a delga. Não entendi, por que ele está com a delga? Ah... hum... Uh... jogo de next game muito pesado assim. Muito pesado mesmo. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah... Bruh. Ah, caceta. Eu vou ter que fazer tudo aquilo de novo, né? Ah... 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 Nice. NÃO! Do lado errado! Ah... Cacete morrer do mesmo canto, olha. É o mesmo lugar. Rápido, ó. Quantas vezes eu tenho? Ah... Ele mantém ainda. Ok... Obrigado, Serna, pelo item de cura. É o mesmo lugar. Completamente útil. Ai, droga. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Ah, velho. Não preciso catar aqueles itens lá em cima não. Vamos só... Uh... Mas eu preciso catar ali. Bruh. Um... 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 Sim, achei que ela ia botar a tradução. E aí, né? Como vai? Eu sei que você pode mudar de volta e se conecta com o... ...nós... 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 ...tá... ...de boa nesse limbo ...antes do... ...final do ano... ...ah, tô de boa. Ah, tem um biscoito da sorte ali, eu não tinha visto Não Uêêêê Uêêê Uh É, duas salas, bom trabalho, obrigada. Hum, smells like delicious, I thought. From which place? Hum, if I was late, I would become a Teriyaki Chicken. Ah, boy. Tá, vamo só comer aqui. Bebe é uma fricadinha. Hum, tu was hot. I was about to become a Karage. You're moving over to a heat, you can break through this cave in that condition. And you got some who say so, okay? Compared to guys who work under this caution sunny summer, this is just fine. I see. You manage flowers outside all year round, so it looks like you'll be physically fit. At the same time, your body is strengthened. In fact, the muscles under this shit are amazing. Amazing? I'm not proud of it, but I'm pretty well trained. Do you want to see my abs? Which one? What, come I say which one? Oh, it's big. Big? Ah, no. She grew up mazeling as boobs, not the abs. I earned for you. I wonder if you should train my body. You stop. Five chickens taste less, so it's better to get cut. Ah. 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 What can we do? Bruh. Double. Hmm. Too hot. Especially for the diary. I'm getting... I'm getting fat lately. Oh! Usei a invulnerabilidade do bagulho pra atravessar leo. Are you okay with your physical strength? It's better to eat food while the fail. Good! What? Damn it. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive. This is good. Wait... Nice. Hmm. Oh, ah. Não era uma boa ideia, foi uma péssima ideia ter feito isso, ainda bem das coisas da vida. Não usar isso pra pegar esses inimigos, eu pensei que ia conseguir alcançar a plataforma ali, pelo jeito não. Só falha imensuravelmente e morri mesmo. Ai! Mano, eu já tô morrendo. Correção, eu já morri. Caraca, esse jogo é difícil de fazer rápido. Tem que levar, tem que ter seu tempo. Imagine fazer speedruns esse negócio. É bom, é um jogo divertido e tal. Mas, eu não sei se eu me vejo fazendo speedruns esse jogo. Ai, caralho, eu tomei dano no cara parado. Tentar fazer rápido esse jogo é muito tenso. Vamos só... Com calma, pessoal. Vamos só com calma, procede a ficar com menos nada de vida. Vamos só com calma, vamos só com calma. Vamos só com calma, vamos só com calma. Vamos só com calma, vamos só com calma. O que? Ah! É muito tenso esse jogo, é difícil saber quando as coisas vão morrer e tal. Então, eu não comei só. De boa, eu sei que tem uma quantidade de hits. Mas... Ainda assim, tipo, tem umas horas que dá uns hits aleatórios. E é difícil saber quantos eu... Pausei. Ah, cara. Ah! Ah! Mano, eu já perdi tipo umas dez vidas só aqui, velho. Só nesse trecho. Só no menos umas cinco, velho. Com certeza. Ainda assim, tipo, tem umaずra. Vamos lá, vamos lá. O que? E vou lá. Vamos 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 lá. Hum, vamos lá. Ah, troca muito. Hum. Ok. Ok, avancei de parte. Por favor, tem um checkpoint. Yes! Checkpoint. Espera. Ah, aí é foda. Onde é que funciona isso? É um tempo que eu vou lá? Hum, é de periódico, e tal. Só passa isso. Ai, mas eu posso salvar um saco de AI. Ai, não acho. O que você pode fazer ali? O que é que eu tô tentando fazer, velho? Ah... Difícil esse jogo. Opa, pelo menos é safado. É, cara, a primeira fase desse mundo, né? É um... Step-up, cuidado e... da porra. Pera, eu não tenho a minha palata para a maior maior, não? Ok, eu não tô precisada dela. Ah... Ah... Oi. F***. Ah... Eu gastei um dos bagulhos sem querer. Muito cedo. E acabei ficando sem... Sem poder fazer. Que coisa aí, velho. Ai, caceta! Eu fui pegar... A... Seija? Acabei me ferrando. Muito top. Ah, do outro lado. Não. O que é isso? Eu tô com 20 vidas ou o quê? Eu tinha 30 quando comecei essa fase aqui. Caraca. Eu tinha mais de 30 quando comecei essa fase. Correção. Não. Ai, caceta. Não. Eu errei. Eu errei o teste. Era pra ter pegado ele no ar. Se eu perder todas as vidas, eu vou ter que refazer o mapa inteiro, né? Ai, não. Foram mais de 15 vidas. Só nesse mapa. Caraca. É pauta mesmo, pô. Ai, eu já tenho gastado. Eu já tenho gastado. Eu já tenho gastado. Eu já tenho gastado. Ah. Ok, ok, nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos. Não, não tem checkpoint aqui. Não, não. Ai! 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 Porra! O que é? Oh, meu Deus, é essa fácil. Mas é bem isso, né? Tem muito jogo de torre ou família que é difícil demais, velho. Hum, vamos lá, é uma boa ideia de tomar um descanso para o procedimento. Mas, por conta disso, ele também é muito fila da puta. Auto-scroller, a Sleep. Oh! Vai ser... Ah! El Gato iniciou Blast Blue, Central Fiction. Eu não sei dizer, tipo... É... Mas eu acho que a ideia do game over é você refazer a fase do começo. E essas fases são muito... ...níveis, velho. São muito grandes. Grandes? Muito grandes. Toda essa... Oh, meu Deus! Eu fui por... Codidurin, Rite, Spawn. Vai drop em... Lava. Wow, shit. Hum. É um descanso. Eu tenho que tomar um descanso. Oh, boy. Vamos lá. Oh, fuck. Eu imagino que o game over vai ser refazer a fase do começo, só que. Vai! Boa! Calma lá. Com calma. Eu... Passi. E aí? E aí? Uh, 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 okay. Bruh. Nice. Nice. Uh, hum, vem lá. Esse daqui é... Com calma. Ké. Ok, virei esta ali, não é difícil pegar essa. Não, desce! Ah, encerrou aqui. Vamo lá. Olha, é um checkpoint! Ei, hot! I saw it, a ridícula motion blasts in the cave here. Checkpoint. Hmm, I realized that there is a huge motion in this cave. Was it just a rumor? Hmm, that's interesting. What's wrong? With a difficult face. Difficult face? Ah, you can see. There is a book that I'm curious about. Do you know Giant? It's a Giant tribe that is said to have existed thousands of years ago. Yeah, that is. Is that a hypothesis? It's close to a fair take. No, 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 no. Si? It seems that bones can actually be found. And there are points that can be read about giants from the past, literally. Giants are not like humans. They are classified as instinctively moving carnivores. What? And they are extremely dangerous. Therefore, all the giants are driven by the hands of the former human beings. It is an obvious extent. Okay. Extinction by human hands. Extinction due to nature selection. That punches you on the side of the world. Instead, why talk about giants? Actually, it seems that we will appear in this cave. A long time ago, a giant monster who has resentment became the grudge. Because it was driven by human hands. Wait, I don't look at any of these old ones. Or something like this? Gigantes? Oh yeah. Next to the fairy tale is a ghost story. Are you telling me to cool down because it's hot? I'm just sharing the knowledge I gained from the book with Yuka-san. Whether you believe it or not depends on Yuka-san. Yeah. It's best to be on the alert. Because we are in that cave right now. Huh. Oh. Foodie. Okay. I'm alive. Let's go. Wait, what? Oh! Say I can play with raid Dee. Morfur! Giant Morfur. Não destrói as que se mexem. Não destrói as plataformas móveis, mas o chão destrói. Até agora... De boa. Não destrói as plataformas móveis. 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 Estamos bem. Não estamos tão bem. Não destrói as plataformas móveis. O que está aí? Olha aí. Eu vou pegar o baixo agora. Bem tido Quase A falta é que ele demora com a eternidade O que ele demora com a eternidade Só descansou pra amitar novamente Sim, claro Fica-se. Ah, é uma casseta. Não! Vou tomar dano. Ok. Ok. Ai, cacete. Aí vai foda. Ah... Não tô gostando disso. Hmm... Ha. Aqui nós vamos de novo. Ah... 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 Uh... Checkpoint? Yeah. Esse game é perigoso. Let's get early. I wanna go home. The game is... And the game is... Yeah, man. Yeah. Ei, eu também tenho que dizer que eu já sabia com essa partidão de vida que eu tenho aqui agora. E eu vou toto a scroll. A minha fase inteira é um auto-scroller, né, que bom. A minha fase inteira é um auto-scroller. 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 E essa fase é gigante. Toda fase é gigante nesse jogo. A minha fase inteira é um auto-scroller. 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 A minha fase inteira é um o autor. Há, infelar! A minha fase inteira. ai foi foda porra faz um negócio desse maluco sai ai eu não tinha mais pra mim ai droga de novo me posicionei mal não mesmo ou na verdade pensaram até demais e fizeram mesmo que o propósito que eu to tentando fazer aqui ah posicionei mal só to jogando mal aqui agora vamo lá com calma tem todo o tempo do mal pra fazer ok 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 troca é difícil ali velho o que que eu fazia naquela situação tem que pular tem que visear de tudo tem que entrar no meio e matar aquele bicho não ir muito para frente não 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 mas é não parece que pensaram não muito bem é essa fase aqui não no e e agora e E aí 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 Não Não pensei muito bem ali Não Não Esse jogo é dificuldade de gobrir mesmo É foda E aí Vem uma vida extra Ah Eu posso contar com esses dashs E aí 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 É um cara que provavelmente fez esse jogo então Fiquei demais pra ele, mas sim, tem horas que é foda mesmo. Pera aí, pera aí. Vamos ajeitar isso aqui. Vamos aproveitar uma possibilidade ali. Ah, hum. Que bom, não sei quantas pessoas fizeram esses jogos aqui. Hum. Hum. Será que você pode ir lá? Parece que você pode ir lá. Oh! Oh, boy. Ok. Ah, droga. Pobre o station checkpointing. Pobre o station checkpointing. Pobre o station checkpointing. Não, não vou checkpointing. Oh! Where did I come from? My hand does work out of the hit. Ah... Ah! Vamos lá. Hum. Hum. Eu devia ter me recuperado antes de entrar aqui e desplosificado. Hum. Hum. Um ponto de vista. 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 Sente. E aí, be cautious. Oh, nice. É, pelo menos o desafio desse mapa é legal. Não é isso. Não é uma potaria desgraça completa. Ainda assim, não deixa de ser uma potaria desgraça. Não é isso. 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 É isso. É isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. 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 Não sou-me de coche agora. É isso. Ok. Eu tenho que viver de frente, senão o dash não irá na direção certa. Eyyy! Thank you, thank you, thank you, thank you. Hehehehehehe. Wow! Nice! Ah, éééééééééé! Quando eu vi, eu já tava encostando no meu bagulho, ó. Eu só vi o final, tipo, dash. Guardião das Flames. Todos os esqueletos tinham um amuleto nas costas. A lot of gameplay here, Incarnation of Flames. Incarnation of Flames. Incarnation of Flames. Ah, com certeza. If this attack doesn't work, there is no choice but to use the opponent's attack. Ah, oh, that's odd. From a remote position, shoot back with an umbrella. My grandma said... Bra... My grandma? Oh, hello there. Hello, Mokou. How's it doing? Found it! You? Was it rampaging in my home? Wait, you live in Mokão, Mokou? What's that? What happened to your house in Vlad Shatmanbu? Are you ready for it? Oh, dear. I didn't come to this place because I like it. Read it. I wanted to get out of such a hot cape that is not suitable for the flower environment. Stupid. Get someone down to the side with my Flames. Wait, do you take damage? You don't cause damage. Hmm. I... I'll go under the side with my Flames. The more I can use my Flames. The more I do is to use the Flames. I can, but he reflected in the ground the bottom. The more I do is to use the Flames. The more I fish take advantage of all the Flames... É, você não causa dano, correção, você causa sim dano, mas causa na explosão e não na área que ela tá andando, e aí Itzobaki, bom dia, como vai você? Ah, vamo lá, agora é de verdade, ah, é muito perto, vamo ver se eu consigo bater mais perto, ok? Muito perto, vai pra longe? É isso, é que tem que ter uma distância certa. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, vai com a buche. É, vamo lá, vamo lá. Ai... Tá, vamos nos distanciar. Ah, agora foi amor. Demorou mesmo ali. Hum... Essa música me parece familiar. É, se eu for muito perto, ela só joga pra longe. Tá bom. 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 Eu achei que dava tempo, mas é muito rápido. Ok, dá um dash mesmo. Ok, eu posso dar um dash no meio. Dai! Tomei o dano da primeira explosão. Não. Vem... Tomei... Tomei... Tomei. Tomei. Jogando rude Obrigado, Mister, pelo lemau Lemau Tem um tempo limite de etapas que eu posso dar nela Ok Ui Mas eu tava baixado Como é que eu tomei dano Aí, agora fodeu Eu tava baixado ali Como é que eu tomei dano Ah, é que eu falo Fui roubado Hum 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 Ah, mas tudo este jogo dá 2x Quase, ou fãs quase tudo Ah, tá bom Eu tenho que ficar aqui Ah, é que eu tomei dano 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 Uhum. Opa? Ok, eu vou lá. Ah, caraca! Ok, falta um tapa. Ok, bom! Agora é só sobreviver. Vamos lá. Ah, com certeza. Não! Eu errei o time. O Harn toma o dobro do dano, então você não pode tomar nada. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Eu devia só ter ido mais perto também, mas no final. Ah, eu vou lá. 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 E dar mais espaço pra pensar. Não, eu devia ter ido perto. Porque perto eu tava mais acostumado. Ai, droga. Não. Eu vou sempre dar dashs. Muito bem. Muito bem. Eu estou errando um jogo de hit. Até é bom em jogos de ritmo. Mas eu fiz muito mal no meio dela. Acho que eu sei o problema. O que foi? Vamos lá. Vamos lá. Aperta bem mais cedo. Vamos lá. Ai, droga. Apertei o botão errado ali para ganhar altura. Vamos lá. 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 O que você está falando? É uma questão de falar em detalhes, então eu vou perguntar para você. Há alguém alguma coisa que acontecesse ao lado de você? Hum, é um vídeo de pergunta. É verdade, não há mais pessoas que entram no capítulo 3 comparado a antes. Hum, familiar pessoas? Não, goblins oxen que estão andando ao lado de lá. Mas... I wore a blue hat... Sigh? I... Someone wearing clothes that cover the whole body. That was also mixed. Blue hat. Hum... That's all I know. Chapeu azul? Chapeu azul? Quem que tem um chapeu azul? Marisa tem um chapeu azul. Em algumas das versões do jogo. Eu também estava pensando nela. Hum... Is that all I know? Ok? It's ok? I'm tired, so I'm going to sleep. E ela foi embora. It was in this store. It's going to be important for my children to fight the criminal. Pera... A Nitori também não tem uma roupa azul. Mas, tipo, não foi a Nitori. Fala. E o que é Salas? Simplesmente. Oh, sim. Se você não faz isso mais tarde, porra que você vai ficar morto. Tá bom. Agora o próximo mapa. Que é... Caça... Ups! Deu onda mais. Mano, a gente vai tipo de um vulcão direto para o mundo de gelo. Ah, não. Porque todo jogo tem que ter um mapa de gelo, né? Obviamente. Eu tenho certeza que vai ter Ice Physics. Coitão. Uh... Ah! É Raymo. Ah, meu Deus. Ah, é... Pera, ela está com o casaco? Vai ficar somente. Não, é a roupa dela mesmo. Eu acho que é a roupa dela mesmo, não. Eu acho que é a roupa de gelo. Essa vez é uma roupa de gelo. Oh, wow. Eu não sou muito bom no calor. Mas eu não sou muito bom no calor. Mas eu não sou muito bom no calor. Mas eu não sou muito bom. Eu não sou muito bom. Entendi, é? Eu não sou muito legal. Ah... Não sei. Tenha sugestão de relaxado early. E tem um lugar para restar. Quando você estiver nalaudada, você precisa relaxar na minha parte. Você precisa de dormir. Caso também. E aí, você está acostumbrando a minha parte. Na realidade, você está acostumbrado a minha parte. Você pensa how to relaxar? Eu tenho certeza. Quando você está acostumbrado ao escuro. Ah! Eu sou tão tempo. Eu estou acostumbrado ao escuro. Eu entendo as mãos. Ah, eu tenho um correndo natal. Uh, a ground is frozen. Be careful when it's sleeping. Oh boy. It's a difficult place to walk, but it's the same with the enemy. Oh boy. Oh! Oh! There's no fear here. There's a few danger there, but a long way. Uh! There's a teto here. Wait, what? Ah, there's no way to go. Oh, can I afford to talk? If I'm not careful, I'll fall. Ah! Who's Goblin? Tentando se aquecendo? Ah, I know. Eu acabei destruindo eles. Oh, casaco. Penguins are strong against Shock. So, when you hit... So, when you hit them or attack them, they seem to be repelled. Oh. Huh. Wow, shit. Get over here! Ah! I don't know or tell you, it's a penguin or a cheekbird. Even though I can play, let's throw away! Wait, what? E Eu tenho que fazer o troll sem ser no ar, o troll no chão pra não ir muito longe. Entra no BlackBerry. Ei! Goblin, eu não esquio em um lugar tão pequeno. Oh, shit. That's... That's not good. Pion, get on the lips At your feet, be careful Bruh Ah Wow Wow Oh my Oh my These bichinhos aqui Ah, espera, eu posso me abaixar? Ok Ok Next Be careful for the aim Fuck Fuck It's like riding the lift in a row, let's be careful Nah Ok Almost as if I said Now my Ok 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 Uh, não é bom Ok Muito melhor Ok Ok Uh, não é bom Muito melhor Muito melhor Ó 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 Ok Tá, ok Eu não vou pegar aquele item Não tem nada na frente Oh boy Isso foi sacanagem Eu tinha moedas ali embaixo Eu não sabia pra onde tem que ir Eu podia só ter ido devagar, né Quanto eu voltei? Do começo do cara do esqui É, eu não tenho como avançar direito Ok 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 Obrigado 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 Ok Obrigado Obrigado Ai! Uff Não Ai Droga Ok Uuuuui Come on Ok Hum hum There seems to be more to camp I don't know Just do it I don't know I don't know I don't know Ah, eu tinha a sensação onde tava essa abelha. Cuidado com os mixups. Não me preocupe tanto com o red que eu tomei a abelha. Essa frase fora do contexto não faz sentido algum. Eu posso só atacar o foda-se, né? Certo que eu não sei pra onde posso cair. A abelha foi o trovo. Hummm... Ai, foi foda-se. Não! Ok. Foda-se. 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 E aí, ok? Keep your body warm. Your code will continue in the future. And now I'm going to get killed. People can answer, right? Ah, but ok. Oh, it was cold. I don't want to move from here anymore. I think it's vulnerable to heat. It's also vulnerable to cold. You're really sloppy. After all, it's no good to heat cold. Cold is bad for physical health, but it's bad for growing crops. You've got some diminished flowers, so it's boring in winter. That's not the case. Even flowers that bloom only the cold seasons exist. Is the worst. The worst. The worst. Aiming for the sky without losing the cold of winter. Overcoming the harsh environment and blooming. It's very beautiful. I suspect the flowers are matched. It's an area I don't understand, so I'll roll it up with echo thoughts. Yeah. Yeah. I don't care how to say, but... I don't care how to say, but... I'm going to get killed. 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 Why did you come here? Why did you come here? Why did you come to such a cold area? I guess the criminal? Nope. There is nothing there to say. I just have something to worry about. I'm going to get killed. Those who throw many sunflowers. Those who hurt on you in the forest. And a number of intruders into cave and the creed. This is intuitive, but I think this series of events have led to a certain incident. Rather than simply searching for the crime elf, I feel that it's necessary to find out the cause of the matter. Mano, essa é a tradução, mas não é nada mais entendido. Eu esqueci de entrar nele para ativar o checkpoint e tal. Espera, o bolão deve agora ser inimigo? Oh, não. Isso é umzinho de Yoshi's Island. Não tem como destruir. Eeeeee... O que é isso? Ai, braga. Hmm, from here on there are lots of modes of snowbangs, the scaffolding is so careful. Scaffolding, toda hora, essa tradução. O que é bom, ao invés de chamar o terreno, eles só falam toda hora escapou. Não é bom, não é bom, não é bom. Ah, ai é foda. Ai é sacanagem, velho. Ali foi sacanagem completa. Não tem nem desculpa. Ali foi a pele da putagem mesmo já, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum. 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 Ok. Hum. Inspira. Hum. 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 Podia só passar por cima, né? Aquele foi completamente arriscado E aí, obrigada, obrigada Nice O que é isso? O que é isso? Eu não sei. 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 Ok. Vamos ver agora. O que é isso aqui? O mapa de... Espera. Espera. A RIFL vai estar aqui? Tem um som de thunder? Espero que seja por minha mente. Espero que seja por minha mente. Oh, vai. Oh boy! Hello, Raquel! Oh boy! No! Oh! Not good. I don't get here. I don't get here. It's crazy, Raquel. It's enough to take a look. Everything is in the phase. Now... There's a lack here. Very good. Nothing could be wrong in this phase. I don't get here. I don't get here. Oh boy! I'm gonna get here. I don't get here. I don't get here. Okay. O que é isso? Ah, ok. Eu espero. Ok. 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 Ai, Karat. Karat. Ah. Run! Ok. Checkpoint. There's no choice to escape from Rekkles and let's get through without stopping. Yeah, let's go. Oh wait. Banzai. I mean, I'm not there now, bish. I'm not there. 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 Ah... Ok, eu vou fazer uma selva. Ai, tá, eu descaldo menos dano. Não, não era isso que eu queria, era... Não. Cara. Era essa a momenta, essa partida. Vamos lá. Vamos lá. Nice. Ok. Nice. Nice. Foi uma espécie, deu uma espécie. Valeu. Certo, isso é delícia. Maior. Rikosandrons are so shocking that it will burn as a danger woman. Oh Yuka-san, was it safe? You came through that thunderstorm, bruh. You've come this far. I pretended to be a chick and managed to get it. Well, I was hilarious. But by the same... I think this is Rikosandron. Now a body? Angry about the invasion? No, I just want to hear her from... Wait, I just want to hear her from her performance. That's why they are performing this currently in those areas, those who are too bad. Okay. That's why they are performing indiscriminately to those who approach this area. Okay. But the thunder is roaring, isn't it? Not a performance. That's why she is tone deaf and bad at playing. Such a ridiculous. Okay. When the roaring sound becomes thunder and emitted sound waves hit the body directly, It becomes a catastrophe. Ha, I see. There's something coming with the singing voice of a certain kid, General. Can't you persuade me to stop? Why? If I could do that, I would feel like a picnic by now in Everett across the snowfield. If you stay too long, you won't have this body. So let's hurry up and break through. Let's go. Let's do it, can't touch. Alright, let's go. Let's go. Get out of here, though. Let's go. 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 I'm really excited. Ai, droga. Oi! Well. Ai, fai. Aplausos O que é isso? Espera, o que foi que ela atingiu ali? Necessible deal. Ok, hmm, not seem to follow this far. Let's skip to the other paths now. Nice! Ah, vamos fugir logo. Uh, cara, que quase tensa essa daqui. Go! Vai skir? Qual vai ser o game aqui dessa vez? O que é? A altitude é muito alto aqui, não é? É muito bom. Hum. Uau, muito alto. Eu perguntei o que está acontecendo aqui. Oh, vai. Vamos! Ok. Aqui, o famoso esqui. Eu acho que era. Será que ele vai descer de esqui agora? Ah, meu Deus, olha ali que... Eu não estou vendo o nome da Raniwa. Eu não entendo. Eu não entendo. Por favor, explique usando um gráfico online ou algo. Não tem um gráfico online. Hahahaha. Hahahaha. Cinco. Crianças de graça. Acurei priestess. Oitocentos mil. Meu Deus! Moria e Skiri, zote Believe É porque eu era um adulto que pagou 5 ali É só um adulto Toa Oh boy, ok Oh Ok 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 Up Up we go Não dá pra solíneas casa todo o tempo E aí Hehehehe Checai O que foi Essa é a única instância até agora que... Depois de matar inimigos, realmente pulando a cabeça deles Eu só espero que não tenha nada trolando do tipo... Não pode... Nossa, tem uma estátua da Kanaka ali no meio do caminho Do tipo, se eu pular na cabeça dele eu acabo me ferrando Né? Que boa, que boa, que boa Soldou Ha É isso aqui, ó E aí E aí Agora foi foda E aí E aí E aí Eu tenho que tomar cuidado no lado de pular Eu não tenho mais... Eu só tenho duas botões Pobreta aqui Só tenho pular e abaixar E aí Uw E aí Tem que prestar atenção aqui É a minha O jogo diz até Se eu tenho que... Ai, descer Ou não E aí E aí Aí foi foto Essa foi sacanagem demais Ah não, tem que descer né, beleza Desci Faltou tipo um frame pra eu acertar o bagulho Ah caralho E aí foi foda Ali foi foda mesmo Porra Tchau Tá, demorar um pouquinho mais Pra descer, não sei Essa é a descida Ei Imagina perder o checkpoint aqui Ah, pedra do suaco Olha isso Ah Quase Ok Ah, mei Fique a vida Diga Wow Ai, eu foda Olha Olha a safadeza Olha a safadeza Olha a safadeza Olha a safadeza Ei Nice Checkpoint Ah, come on Tem uma vida Tipo Wait Eu não tinha Eu não tinha problema O que fazer Ali Porra Sacanagem Aí Mano, essa fase inteira É uma sacanagem Só Mais forte que a outra É uma sacanagem É uma sacanagem É uma sacanagem É uma sacanagem Foda Tá, peguei a vida Pelo menos ali É Malo Ah, come on Como é que eu vou saber Que vai ter uma vida Ali no caminhão Olha Ok De novo Ok Acho que eu peguei O time Brá Ok Tá Dessa vez eu esperei Ali um pouquinho mais Talvez eu pegava uma vida Eu tinha que prestar atenção Também nas descidas Porque Pode ser que tenha Alguma vida Alguma coisa Tipo um buraco E tal Ei Achei Terminou Pela música Ei Não foi exatamente Tão ruim Mas é uma Falta sacanagem Não foi Falta sacanagem Muito obrigado Muito obrigado Temos que esperamos Ver você De novo Ei Eu preciso Um pouco difícil Mas é um bom Esquistar Mas é um bom Vamos voltar De novo E aí Obrigado Eu consegui Descansar Descansar Obstáculos Não telegrafáveis eu tenho que jogar pelo menos umas três horas aqui então vamos lá o 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